Quem é sanguessuga? Não é sangue bom Tem muito sanguinário bebendo sangue inocente Eu tive que dar o sangue já que eu tava no vermelho Tem sangue do meu sangue que eu não chamo de parente Igual remédio curador que não tem no exame Se o coração machuca as lágrimas serão de sangue Se a alma tá sangrando precisa de transfusão Sangue de barata só piora a situação Cê viu a poça de sangue e vai achando que é sangria Só o sangue de Jesus pode fazer essa magia Ninguém tem sangue azul, sua nobreza era utopia Roubam um banco de sangue e o povo não é morragia Nem todo sangue é santo, mas todo santo sangra A sua hemofobia te impede de ver a mancha Aquele vermelho vivo pode ser de quem morreu Dizem que é afrodisíaco de Morrison bebeu Nó foda no pelo, sua alma foi concebida Se a menstruação não veio pode ser sinal de vida Que tá vindo por aí contando com a placenta É pelo fluxo sanguíneo que o feto se alimenta No parto quem é médico vai ter sangue nas mãos Se olha apenas pro seu umbigo não vai cortar o cordão O sangue nos dá vida, algum sangro até a morte Galinha é um molho pardo, minha avó diz que deixa forte Derramei sangue e suor nessa terra É o preço da guerra O sangue de Jesus dizem que tem poder O sangue de milhões tanto faz pra você Derramei sangue e suor nessa terra É o preço da guerra O sangue de Jesus dizem que tem poder O sangue de milhões tanto faz pra você Na era da terra plana eu tenho um plano pra enterrar terraplanistas Em terra de cego quem tem um olho não segue fascista Terra da terra vermelha e a seca também castiga Onde no início da conquista Cabral disse terra vista Terra de Santa Cruz onde Pedro Vaz caminha Roubaram o Pindorama e venderam com a minoria Do aterro do Flamengo até os terreiros da Bahia Somos frutos dessa terra colhidos sem alforria Pra ter sua terrinha, meu avô andou na brasa Minha terra natal ainda é minha casa Pisando nesse chão consegui bater minhas asas Quem não tem imaginação deve ter uma vida rasa Não enterrei meu sonho, joguei ele pro vento Bati minha poeira e vim pra City do Cimento Terra de Arranha-Céu e a Torre de Babel no centro Várias línguas em São Paulo faladas ao mesmo tempo Não tem terremoto mas o crime é violento Resultado de toda desigualdade do terreno Só Deus pode julgar mas a polícia é cruel Anjos e demônios assim na terra como no céu Terra adorada mas eu não sou patriota Colocaram rei do gado comandando a terra nóscra Minha racionalidade não cai com esse larápio Sem nacionalidade só me chamem de terra Derramei sangue e suor nessa terra É o preço da guerra O sangue de Jesus dizem que tem poder O sangue de milhões tanto faz pra você Derramei sangue e suor nessa terra É o preço da guerra O sangue de Jesus dizem que tem poder O sangue de milhões tanto faz pra você 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 Obrigado.